Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui. Senador Cleitinho falou muito e falou tudo que o povo brasileiro tem vontade de falar. Tá entalado. Assista o vídeo até o final. Ah, o vídeo é grande. Vai lá na engrenagemzinha. Coloca na velocidade 1.5 e você vai conseguir assistir o vídeo completo. Assista até o final. Vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo até o final. Tá bem interessante tudo que o Cleitinho falou aí, as estratégias que o povo brasileiro vai ter que tomar daqui pra frente, né? A partir de semana que vem, ele falou que tá tudo parado por causa das eleições pra prefeitura. Mas logo após as eleições pra prefeitura, o bambu vai gemer lá em Brasília e os caras estão tentando passar isso aí na calada, né? O estogado. Falando aqui, senador, o Supremo Tribunal Federal tá se preparando pra um julgamento que, na prática, vai ser a tentativa do Supremo de fazer aquilo que o Congresso não conseguiu fazer, né? A regulação das redes sociais de impor todos aqueles dispositivos de censura que estavam no tal projeto das fake news. É isso? Isso pode acontecer agora, só que via Supremo, senador? É desmoralizar o Congresso Nacional, né? É desmoralizar os deputados federais, os senadores. E, assim, o que eu mais escuto, porque eu tô nas redes sociais, eu passo meu WhatsApp pra população não só de Minas, mas do Brasil inteiro. Posso até depois mostrar meu telefone pra vocês aqui. É a população revoltada, mandando, vocês não fazem nada, vocês não resolvem nada. Então, assim, acaba que alguns parlamentares como eu, outros senadores também, né? Que tem aqui o Girão, tem o Magno Malta, tem vários aqui também. Jorge Seyfe, lá do deputado federal, tem um monte também, assim, mas a gente ainda não é a maioria. E acaba que generaliza e acha que a gente não tá querendo fazer nada, né? Então, assim, e quem tá aqui dentro aqui sabe que dentro do Senado e dentro também da Câmara também tem autonomia como presidente da casa, que é o Rodrigo Pacheco e o Lira. E eles não fazem nada, literalmente nada, e vai desmoralizando cada vez mais, né? Os parlamentares e o Congresso Nacional, infelizmente. Constantino. Senador, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Braddock Show. Um prazer tê-lo aqui. Realmente, o senhor tem sido uma das vozes mais combatentes aí em relação a essa loucura que estamos vivendo. Eu quero trazer aqui a coluna no Poder 360 do jurista Andréa Marsigle, que é alguém que entende do assunto e que, obviamente, tem uma postura, digamos assim, moderada, né? Não dá pra dizer que ele é nenhum radical, bolsonarista, coisas assim que a imprensa fala. E o texto diz, STF vai regular com censura as redes sociais. Corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news com tom mais agressivo e sensório. Quer dizer, é um alerta assustador. O deputado Gustavo Gair bebeu dessa fonte pra fazer um vídeo que está viralizando, né? E nós queremos lembrar aqui, a audiência aqui, esse PL das fake news, apoiado por Rede Globo, por Estadão, né? O Jornal Moderado, relatado pelo comunista Orlando Silva. Foi graças a muita mobilização popular e alguns dos nossos representantes, né? Que nós conseguimos impedir aquilo naquele momento. Hoje, me preocupa, senador, desculpa a longa digressão até a pergunta, alguns movimentos dentro da direita, deixando um pouco de lado essa combatividade, esse enfrentamento e falando de uma estratégia mais lá na frente, né? Não, 2026, uma espécie de xadrez 4D, uma coisa assim. Sendo que nesse xadrez 4D entra até o Kassab, né? Que está lá, né? Com o Rodrigo Pacheco, que o senhor mesmo mencionou, está bloqueando qualquer iniciativa para consertar o problema. Eu fico meio assustado. Eu acho que a única chance que temos é povo nas ruas, parlamentar subindo o tom e quem sabe, se Deus quiser, o Donald Trump voltando à Casa Branca para dar uma ajudinha de fora. Eu queria ver a sua análise, como é que o senhor vê isso. Concordo plenamente com você. E só piorar agora também pelas eleições de São Paulo com o Pablo Marçal, por ele usar tão bem as redes sociais, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas ele provou que dá para fazer barulho em uma rede social, em uma eleição, que deve ser a mais importante do Brasil, que foi a de São Paulo agora, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral e viu o que ele fez pelas redes sociais. Vocês estão achando que não? Mas os políticos tradicionais estão morrendo de medo da situação das redes sociais. E quem está na política sabe que achar que os poderes mais sejam independentes, os parlamentares de esquerda, esses deputados, senadores mais tradicionais, conversam sim com os ministros do STF. Então, se eles não estão conseguindo através daqui, porque aqui a gente não deixa, eles estão querendo que o STF faça isso. Rodrigo, você entrou numa situação que eu concordo com você, é de ficar falando que é só em 2026 que tem que eleger os outros mais senadores para a gente ser a maioria. Pô, e esses senadores que foram eleitos em 2018 e agora em 2022? Eu me posiciono sempre ali no plenário e cobro deles. Então, se já tem 36 apoiamentos, que esses 36 também se mobilizem, se posicione, cobre. Eu já falei isso semana passada. É para obstruir tudo que estiver dentro do Senado, a não ser que seja coisa boa para o povo. Se for algum projeto que é para reduzir imposto, que é para ajudar a população, tudo bem. A gente sabe que isso não vai acontecer. O projeto que está tendo lá esse dia para passar lá, é uma porcaria de um projeto para poder, a questão da lei da ficha limpa, para poder flexibilizar mais ainda, para poder beneficiar Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, passou na Câmara e está lá no Senado. Só não passou semana passada, porque não tinha parlamentar suficiente para passar. Eu te garanto que semana que vem, a hora que voltar, normal, porque essa semana agora, uma casa cara igual ao Senado, ela está fechada. Ela não teve reunião hoje. Então, fica difícil até para a gente mobilizar, para a gente usar a tribuna, para a gente poder mobilizar mais senadores. Essa semana não vai ter nada lá, por causa de eleição. Isso é uma fonte, uma vergonha para o povo brasileiro, pagar uma casa cara dessas, pagar um Senado igual fica caro, para não ter nada lá. E eu ficar escutando os senadores, com todo respeito aqui, falar que só tem jeito de fazer alguma coisa em 2026, pô. Então, vai passar ainda o resto de 2024, o resto de 2025 e o resto de 2026, apanhando todo dia do STF? Isso é uma vergonha. É uma vergonha um trem desse. E eu fico revoltado, sabe por quê? Porque eu nunca levei desaforo para casa. Meu pai me ensinou os dois de pequeno. Se você tiver de resolver as suas tendências, resolve na hora. Não leva desaforo para casa. O que eu levo... Deu de quando eu entrei para o Senado em 2023, é levar desaforo para casa das pessoas que estão falando que não tem homem dentro daquele Senado ali, que é um bando de frouxos. Eu não sou frouxo, não. Eu estou ali para fazer tudo que você vai te fazer. De apontar o dedo, não precisar de apontar o dedo. Eu entrei limpo na política. Eu não devo nada para ninguém, não sei para o povo. Não devo para partido, não devo para ministro. E eu tenho que ficar escutando o senador ficar falando e o político ficar falando, que é só em 2026. Vai tomar banho, senhor. Você me desculpa, viu? Eu pego meu telefone aqui, Rodrigo, Fabi, é toda hora as pessoas... Vocês é um frouxo, vocês não fazem nada, vocês não resolvem nada. As pessoas não têm o entendimento como é que funciona o regimento interno, como é que funciona dentro do Senado ali. Quem dera, se eu sozinho pudesse fazer assim, com a minha canetada, eu impetimo o ministro Alexandre Moraes. Só com o meu voto. Infelizmente, não é assim. Agora, fica escutando. Fez o que fez o ano passado sobre a questão das redes sociais, agora é que está o STF falar que vai legislar em cima da gente. Isso aí é um burro na cara da gente, se desmoralizar a gente. Pode pegar e fechar o Senado, fechar o Congresso Nacional. Você, Fabi, sua pergunta. Bom, senador, primeiro, eu quero ser solidária e a sua indignação, porque até nós aqui, que não somos políticos, a gente recebe essas cobranças, eu acho legítima, inclusive. E sabemos que está todo mundo cansado. Inclusive, a parte da sua fala que você falou assim, o STF não vai parar, não vai mesmo. Hoje mesmo, a primeira turma decidiu não devolver o passaporte para o presidente Bolsonaro. Também, o Gilmar Mendes já saiu falando, também a questão lá de que não adianta fazer PEC, por que isso, por que aquilo. Ou seja, eles já estão pré-julgando algo que é o Legislativo que está fazendo ou deverá fazer. Então, vamos me apegar no ponto positivo que eu achei da sua fala, que tem 36 senadores. E, realmente, 36 senadores dá para fazer muita coisa. Se não dá para fazer o pedido de impeachment, colocar em pauta, dá para fazer umas obstruções, algo nesse sentido. O que a gente, como população, a gente pode ajudar vocês para esses 36 se unirem e entenderem que essa é uma das principais pautas do Brasil na atualidade? Fábio, que fique claro aqui que eu não estou achando ruim da população me cobrar, não. O que me deixa triste é poder não ter resposta para a população, porque ela não aguenta mais falar assim, tá aí, aí, o que vocês vão fazer? Porque a gente vai lá, sobe em plenário, faz o discurso, se posiciona, questiona, cobra, faz tudo o que a minha função tem que fazer. Só que não é o suficiente. Então, assim, quando eu falo isso, não é cobrando do povo, achando ruim de ser cobrado, não. Agora, o que eu acho que a população pode fazer, que já está fazendo é muito, é cobrar de cada senador mesmo, é poder encaminhar no seu e-mail. Vocês acham que isso não faz diferença? Eu vi senador bloqueando comentário. Eu vi senador que ia publicar alguma coisa na rede social dele, bloqueando tudo, deixando ninguém comentar. Então, isso faz diferença, sim. Faz toda a diferença. Então, é pedir que a população continue, né? Quem sou eu para pedir a população? Eu só sou empregado do povo, tenho que trabalhar para o povo. Mas é pedir isso, porque a população que está ouvindo aqui agora, que está vendo a gente, é o patrão. Então, cobre do seu empregado, cobre de mim, cobre dos 36, não só dos 36. Eu falei isso um dia, deve ter um... O que aconteceu também, Fabi, que atrapalhou demais a conta, foi essa questão das eleições. Querendo ou não, esfriou. Porque cada senador e cada deputado foi para a sua região poder fazer campanha para os seus prefeitos. Eu, graças a Deus, não preciso de prefeito para poder me eleger. Eu preciso só do povo. Então, não tem essa babação de ovo com o prefeito, essa chatice de ficar puxançado de prefeito. Então, sim, eu pude ficar aqui nos meus dias que eu precisava de ficar aqui. Só que não é todo mundo que tem a forma que eu trabalho. A maioria é a forma tradicional que precisa apoiar. Então, tem mais de 45 dias, né? Só que acabou o primeiro turno, tem mais de 45 dias. Tem dois meses que esfriou tudo. A verdade é essa. Quando você vai para a plenária, não tem a maioria dos senadores, a oposição não está toda em plenário. Então, assim, fica essa questão, igual essa semana, de não ter nada. Então, eu acredito que, a partir de semana que vem, a gente sentar aqui hoje que é o líder da oposição, o Marcos Rogério, e a gente fazer a estratégia, como o próprio Constantino disse. Vamos tentar obstruir tudo que puder. Se a gente não consegue, pelo menos, impeachment, né? Não consegue fazer isso agora de imediato, mas pelo menos dá um recado para a população. Dá um recado para quem está vendo a gente aqui, que a gente não está parado, não. E dá um recado também para o Pacheco, né? Lá na Câmara também, dá um recado para o Lira, que eu já falei para o Pacheco. Eu quero ver se o Pacheco, ele é um homem suficiente para daqui a dois anos ser candidato. Ou a senadora, ou governador, que estão falando lá que o Lula quer que ele saia. De todo jeito é governador. Eu quero ver se ele é um homem para ser candidato a governador lá em Minas Gerais. Eu queria ver. Inclusive, se eu sair candidato, se não tiver alguém na direita para ser candidato para enfrentar ele, eu faço questão de ser pré-candidato a governador para poder enfrentar ele. Porque eu quero ver 45 dias na rua. Porque as pessoas de Minas Gerais sabem disso, mas a mesma população do Brasil não sabe, o Pacheco foi eleito com 100% de voto da direita. Todo mundo que votou na direita foi para tirar Dilma. Então, se o Pacheco hoje, ele não tem zero o eleitor dele da direita, ninguém da direita quer votar no Pacheco por tudo que ele está fazendo. Parece que ele ligou o botão daquele lugar, que eu não vou falar aqui, e não está nem aí, que se dane. Você fala que ele entra no ouvido e sai no outro. Agora as pessoas acham que a gente vai chegar no plenário e vai matar ele. A gente não vai fazer isso com ele. Então, assim, eu quero só deixar isso bem claro aqui que tudo que tiver na minha possibilidade de fazer, eu vou fazer. E eu queria falar uma coisa aqui que aconteceu, eu não vou citar nome aqui, mas quando eu entrei bem no início do mandato do ano passado, tem uma questão também de ética aqui, a gente fez uma reunião com um monte de senadores lá, numa mesa, numa mesa que te cabia lá uns 40 senadores, não sei se tinha uns 25 a 30 senadores, para a gente começar a se mobilizar para essa questão do impeachment do ministro Alexandre Moraes. aí um senador pegou, deu um tapa na mesa, pegou e falou assim, está vendo esse que está do meu lado, era eu que estava do lado dele. Esse aqui é limpo. Você vai mexer com isso, fulano? Você vai mexer com isso, fulano? Bateu na mesa e falou assim, eu não vou perder meu mandato, não. Vocês sabem como é que funciona lá? Aqui tem neque, tem processo, tem isso, tem aquilo. Acabou a reunião. Então, assim, tem coisa que às vezes a população não sabe, eu não vou aqui citar nome de nada, falar o que foi, contar detalhes, mas tem, no caso de deputados e de políticos, que infelizmente tem processo lá e fica esse toma lá da cá. Então, assim, não vai se posicionar. Não adianta falar aqui. Então, tem coisa que a população também precisa saber. Boa, senador, a gente já volta a conversar para alguma pauta nossa? Eu quero até poder esclarecer isso que algumas pessoas me mandam falando que eu ia votar nele. O que aconteceu? Há uns seis meses atrás, se não me engano, eu estava em plenário e eu escutei falando quem que eram os candidatos que estavam para vir. um ano que vem, no caso, agora em janeiro. Citou o nome dele, que ele estava falando lá dentro do plenário, o senador estava falando, o Acolumbo, a Soraya Tonic e a Elisiane Gama. Aí eu peguei e falei, com um tom de ironia, falando, seu pessoal, deixa eu te falar para os três aqui, candidatos, quem que vai pautar as pautas do nosso aqui de direita? Como a questão do voto auditável, como a questão da... Se eu não lembro, já tinha falado da anistia e outros projetos também que é importante para nós também. Aí eu peguei e falei, o Acolumbo já está fazendo campanha para tu quanto é lugar aqui pedindo para todo mundo. E aí, Acolumbo, você vai votar? Você vai colocar para a gente? Porque se você colocar para a gente aqui, você pode ter o voto do pessoal dele. Foi um tom irônico. Aí muita gente me mandando falando que eu já ia votar nele. Os parlamentares de direita hoje, o Senado ainda, não se posicionou se vai ter um candidato de direita. É claro que se tiver um candidato de direita, seja o Roger Marim, seja o Magno Malta, que é mais experiente, ou qualquer outro candidato, eu vou apoiar. Mas hoje, quero falar para vocês aqui, hoje, lá dentro do Senado, lá não tem candidato ainda. Os candidatos que eu estou ouvindo falar lá é o Davi, é a Soraya e é a Elisiane. Agora, em campanha, gente, é igual aquele caso, né, do cara que morre, vai para o céu, vai para o inferno. Na hora que vai para o céu lá, é passarinho cantando, no inferno, é o ís, que é os amigos, tudo. Na hora que acaba lá, manda decidir, na hora que volta para o inferno, o capeta fala que está aqui fogo, pegando fogo, o cara, eu estava em campanha, agora estou em mandato. Agora promete tudo. Agora vai falar que vai colocar para nós, que vai fazer isso, fazer aquilo. Chega, depois vota. Chega o ano que vem, não coloca. Então, sim, está difícil. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu vou aguardar a situação de algum candidato, algum candidato que seja de direita, poder se posicionar, que vai ter meu apoio. Constantino. Olha, só de ouvir, eu ouvi de um senador com quem eu conversei essa semana, exatamente isso, talvez ele se lance, porque ele está meio apavorado com essas opções, e disse que a gente vai sentir saudade do Pacheco, se for o Alcolumbre, que já foi, a gente lembra o que foi. Mas se não for o Alcolumbre nesse trio, que se apresenta até hoje, quer dizer que é a Soraya Tronic, a onça, a traidora lá, e o Flávio Dino, disfarçado de mulher, a Elisiane Gama. Eu sei, Rodrigo, que eu sei até agora com esses três. É de lascar, senador, é de lascar. Senador, não que eu acho que faça muita diferença, mas é uma pergunta que muita gente faz também, que é o seguinte, eu digo que não faz tanta diferença porque tem muitas pessoas que não têm o foro privilegiado e estão sendo julgadas e condenadas fora do seu foro pelo STF. Então isso hoje em dia não tem mais esse critério, essa divisão. Mas o senhor mesmo mencionou ali que muita gente tem rabo preso. muita gente depende de algum tipo de, enfim, negociar, tá acordo ou deve coisas de padrinho no passado. O senhor acha que mudar essa questão do foro privilegiado dos parlamentares, que é uma coisa bem jabuticaba brasileira, a quantidade excessiva de gente que tem o foro privilegiado, isso seria um passo importante para começar a tirar esse, a romper esse círculo vicioso do Supremo pressionando e dos parlamentares cedendo que a gente vê hoje? Concordo plenamente. Por mim, deveria acabar logo com essa questão do foro privilegiado, não deveria nem existir, deveria ser extinto isso. Até porque eu acho que quem não deve não tem que temer nada. Eu estou acabando de falar para vocês, falei mais cedo aqui, sobre a volta de poder voltar um Rodrigo, um Eduardo Cunha para ser deputado novamente, o próprio Sérgio Cabral. Então, assim, as leis precisam mudar. Esse cara tinha que ser banido da política. Enquanto tiver pena máxima mesmo, esse cara não vai disputar mais a eleição, esse cara não entra mais na política, esses caras vão ficar na cadeia, porque aí começa a mudar. Agora, nesse país aqui, vocês estão vendo aí, um cara desse foi devolto, lá no Rio de Janeiro, aqui é o cara o Pezão, que foi governador, aqui é bandido, que é um bandido o Pezão. Quer dizer, foi preso e agora se candidatou à prefeitura de uma cidade lá do Rio de Janeiro e ganhou a eleição. E ganhou a eleição. Então, parece que aqui no país aqui, o quanto mais errar, mais é certo. Quanto mais erra, mais certa é melhor. Então, as pessoas precisam entender isso, gente. O problema é que eu entrei agora, tem um ano e meio que eu estou como senador e fiz oito anos de política. É uma prostituição mesmo política. Eu entrei numa situação prostituída mesmo, que não é mil maravilhas, não é o país da maravilha, não. É uma coisa prostituída mesmo, que é coisa de lobby mesmo, é corrupção, é desonestidade mesmo. Então, você não muda isso do dia para a noite, não. Ali não tem só anjo, não, gente. Ali não tem anjo ali, não tem gente pura ali, não. Então, precisa achar que muda do dia para a noite, que não muda, porque muita gente viu quando o Bolsonaro foi eleito, achou que o sistema mudou depois que o Bolsonaro foi eleito em 2000. Agora mudou. Não mudou nada. Era o Bolsonaro sozinho com o Congresso totalmente e um STF contra o cara, então não mudou nada ainda não. Tem muita coisa ainda para mudar. Fabi. Então, vou tocar na ferida, hein? O que a gente tem ouvido aqui, senador, é que o PSD, que realmente, né, é a maior bancada, que é o presidente do Kassab aí, né, realmente, então, ele que tem que indicar, então, seria essa negócio aí com a Columbre. Quando você falou os nomes, eu quase caí da cadeira, né? O Columbre, Soraya e Elisiana Gama, pelo amor de Deus, né? Realmente, é para infartar o povo. Acho que isso vai ter muito pouco apoio popular, mas talvez eles não se importem tanto. Mas meu ponto é o seguinte, foi falado, ai, mas se a gente negociar, a gente não vai ter cargos bons na mesa ou nas comissões, a gente sabe a importância delas, realmente é bastante importante. Veja aí na Câmara, a diferença aqui foi ter a CCJ, a gente já teve a Bia Kicis, hoje com a Carol de Tone, só que a gente não viu isso ocorrer no Senado. Existe uma chance, com o seu olhar, não estou falando com o meu, eu tenho uma opinião formada, mas com o seu olhar, do PSD, do Kassab, dar uma rasteira no PL e não dar nenhuma cadeira que importa? Ou o senhor acha que já é demais? Não, eu acho que, o que acontece, Fabi? Naquela situação que você disse, igual lá na Câmara, que acabaram que eles conseguiram negociar, é porque também eles votaram no Lira, tem isso também. No nosso caso, que quando a gente foi votar, a gente não votou no Pacheco, a gente votou no Roger Marim, então a gente ficou sem nada também, a verdade é essa. Então vai depender muito disso, por exemplo, sai um candidato lá que não seja o Acolume, seja outro. Se a gente votar nessa pessoa e ela ganhar, com certeza, a gente tem poder de negociação, porque a gente votou também, que é a base nossa de oposição, como o PL, como eu, que eu não estou no PL, mas eu estou no Republicano, é outro partido também que só vota com o governo também. Mas é... Então a gente tem poder de poder negociar. Agora, se a gente pegar e votar a conta também, a gente achar que eles vão dar alguma coisa para nós, que eles não vão dar, é nada como o Pacheco fez há dois anos atrás. É assim que funciona. Senador, vou fazer mais uma aqui do nosso chat, até anotei aqui para não esquecer. Tem duas, aliás, vou fazer as duas, depois eu devolvo para o Consta, vou privilegiar aqui o nosso chat. A primeira delas é da Nadir Carmo. E o Cleitinho, não pode ser presidente do Senado? Mas posso, eu quero ver quantos votos que eu vou ter, ainda mais que é secreto. mas sim, se eu ver que o trem está ruim, se não tiver nenhum candidato, eu saio, vocês vão ver o que vai acontecer. Deve ser só o meu voto. Mas está bom. E a outra pergunta, do Ernesto Campana. Só para me concluir aqui, porque a Fábio colocou uma coisa, assim, que os... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Acho que o povo brasileiro não pode largar esse osso. A gente vê aí os senadores meio que tirando o corpo fora, meio que dando a impressão e entender que não vai acontecer nada. O povo não pode largar esse osso. O povo tem que ir para cima e acreditar até o final. Não é porque os caras estão falando que, ah, o Pacheco não existe, não existe, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tem essa de o Pacheco não vai? Não tem essa, tudo depende do povo brasileiro. Tudo depende de quanto o povo brasileiro vai se mobilizar para isso. quanto o que o povo brasileiro vai dar para que esse impeachment aconteça. Vai parar? Vai fazer o quê? Tudo depende disso. Não tem esse argumentozinho aí fraco de que não vai dar certo, de que vai ter que esperar tal fulano ganhar, vai ter que esperar agora fevereiro, né? Que o Bosta Chico vai sair de lá e não sei o quê. Não. Pressão. Acabou agora. Passou de dia domingo agora, pressão, pressão, vento, bate, bate até que o empichamento saia. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem ditado, pode até ter ditado mais verdadeiro que esse, né? Ou igual a esse, mas que esse ditado, ele é um ditado muito verdadeiro, mas muito mesmo. Ele se cumpre, ele acontece, né? É esse. Água mole, pedra dura, meu irmão. Tanto bate até que fura, tá? Jesus falou isso, né? Tá escrito na Bíblia. Batei, abrisse-vos-á, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Aquilo ali se encaixa em tudo. Tudo, cara. Tudo que você buscar, tudo que você se dedicar, você vai, cara. Só se acontecer algum problema de saúde, alguma coisa que tire você daquele foco ali. Mas enquanto você estiver focado naquele, tiver tempo, e dedicando tempo e saúde naquele projeto, naquilo que você quer que aconteça, é praticamente impossível não acontecer. Praticamente impossível. Se bater, se persistir, não tem como não dar certo. Vai depender do povo. Porque por esses caras aí, pelos senadores, não vai. Até porque eles precisam dessa pressão do povo, né? não estou falando aqui dos caras de direita que estão lutando, que estão tentando de alguma forma. Não estou falando deles, estou falando dos caras que não querem deixar isso passar, que estão fazendo, que estão fazendo toda a articulação para que eles consigam perpetuar aí no poder e as coisas andarem do jeito que eles querem, né? Mas o caminho é o povo. Não tem outro caminho. É o povo. O povo vai ter que decidir o que ele quer. A maioria vai ter que decidir o que quer. E a única forma, gente, não tem outra, né? Não tem outra. O povo sabe o que fazer. A gente viu o que aconteceu ali na dona Dilma, né? Carreta. Foi a bagaceira toda. Foi a bagaceira toda. Eu lembro que posto de gasolina aqui naquela época. Estava vendendo o litro da gasolina aos oportunistas, né? Vendendo gasolina a 10, 15 reais o litro no que tinha, né? No que tinha. Não tinha combustível nos postos de gasolina, cara. Não tinha combustível. Loucura. Foi loucura aquilo ali. E uma pressão daquela ali funciona, funciona. Pelo menos aqui na minha cidade. Eu não sei se foi o Brasil inteiro, mas na minha cidade de Cuiabá não tinha combustível. E aí a mercadoria foi se acabando. Eu sei que não foi por isso, né? Ah, não. Na verdade, essa paralisação aí já foi contra o Michel Temer, né? Não foi por impeachment da dona, não. Foi contra o Michel Temer, se eu não estou enganado. E aí a mercadoria é muito tempo. E aí a mercadoria de Cuiabá, né? E aí a mercadoria de Cuiabá.